E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo O vídeo de hoje é o famoso jogando o tabuleiro Ouija Primeiro vídeo que eu trouxe aqui dentro dessa casa aqui, se por acaso vocês não sabem Eu mudei um tempo, há um mês atrás E eu fiz o primeiro jogando o tabuleiro Ouija nessa casa Só que o que aconteceu? Coisas esquisitas Eu vou deixar um card aqui pra depois, por acaso, vocês quiserem assistir esse vídeo Mas o que? Eu arreguei, eu caguei nas calças porque aconteceu uma parada muito... Uma coisa que me assustou, tá ligado? E eu decidi deixar pra outro vídeo, no caso eu vou gravar esse vídeo aqui pra vocês Mas enfim, vamos lá O importante é que nós estamos aqui e eu queria pedir encarecidamente, sabe? Assim, se você deixar o gostei nesse vídeo Sabe o botão de gostei, assim, quando você clica? Eu ouvi dizer, se por acaso você clicar naquele botão Amanhã você vai ter a atenção do crush E ainda mais você vai conseguir passar nas provas Que eu sei que você tá aí na faculdade, na escola Sabe quando tá difícil de fazer as paradas? Vai ser fácil, então pelo menos uma prova, né? Uma prova Um gostei, uma prova Então deixa o gostei nesse vídeo Brincadeira, mas é sério, ajuda aí no gostei É bem importante, vocês não sabem o cagaço que eu passo jogando isso, mano, sério Os vídeos aí que tão saindo, tão saindo uns vídeos mais lights, né? Tipo, eu entrando no cinema, assustando a galera E eu fazendo o Spirit Box, queira ou quer não O Spirit Box não é uma parada tão extensiva, né? No tabuleiro Ouija eu consigo sentir, tipo, mano É totalmente bizarro, é tipo, arrepia a parada, tá ligado? Então, queira ou quer não, no tabuleiro Ouija eu tô com mais contato com o espírito, tá ligado? Então, por favor, na moral mesmo, mano Na humilda, clica no botão de gostei E, mano, se inscreve no canal Mas vamos jogar o tabuleiro Ouija Dessa vez eu vou jogar lá no Ouija, porque no Ouija é o último pão mudou daqui de casa É mais fácil de eu conseguir ouvir barulhos vindo de cima, do teto, né? Porque, galera, vocês podem não acreditar no sobrevivência natural, mano E principalmente no tabuleiro Ouija Falar que, tipo, sou eu que mexo a peça, tá ligado? Teve várias coisas que já aconteceu aqui Não nessa casa, mas nas outras casas antigas, tá ligado? Que até eu duvidei Então, tipo assim, eu não julgo muito vocês, tá ligado? Porque é complicado acreditar, mano Eu mesmo que eu faço as paradas, não acredito Então, tipo assim Vamos jogar a parada Eu acho que eu deixei o tabuleiro No sótão Tá, tá aqui o tabuleirozinho Ouija tá aqui Tá com as velas Eu não vou jogar aqui Porque eu fiquei com medo de sótão, não é? Eu vou jogar Eu vou jogar naquele outro cômodo aqui Essa peça desse tabuleiro Ouija mesmo, mano Eu acho que não é não Vou trocar, calma aí Eu acho que esse aqui é do antigo, né, mano? Esse aqui Deixa eu só confirmar Esse aqui é muito pequeno Achei o outro do tabuleiro Eu só achei esses dois aqui Eu tenho que ver qual é o melhor pra jogar Porque o outro daquele grandão ali É esse aqui Só que ele é bem maior E eu acho que eu acabei perdendo de alguma maneira Mas não tem nenhum problema Vamos colocar as velas aqui Esse eu acho que deve ser pequeno demais, né? Então acho que eu vou jogar com esse aqui mesmo Posso que eu dar em falta Usamos o gás mesmo? Galera, vamos lá Eu vou começar a jogar o tabuleiro Ouija E faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, pessoal Acho que faz um... No caso foi o último vídeo, né? Acho que umas 20 dias Não sei quantos dias são Mesmo assim eu não estava acostumado O meu corpo de energia ainda não está acostumado Novamente As entidades Que eu vou trazer Ou tentar trazer aqui pro tabuleiro, tá? Tenham paciência comigo, tá? Tenham paciência um pouquinho comigo Porque nem sempre eu consigo Me concentrar o bastante Mas vamos lá Vamos começar Vamos jogar agora Caceta, minha Tem um barulho aqui Não ouviu? Estou aqui reunido nessa sessão Eu e o Henrique E eu gostaria de saber Se tem algum espírito Neste cômodo Tem alguém aqui? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Vale a pena lembrar que o Ouija tem regras, tá ligado? Eu não sei quais são as regras Tipo, todas as regras Mas eu sei que uma das regras É que não pode jogar sozinho Não pode fazer perguntas sobre religião Como morreu Não pode deixar que o ponteiro Se mova para os cantinhos do tabuleiro Porque falam que pode ser possuído E tudo mais São uma série de regras básicas Para jogar isso aqui Faz um tempo também Que eu as ignoro Só estou falando isso Porque tem gente que pode ser nova no canal E acaba que não conhece Deste daqui, tá ligado? Este daqui É para uma comunicação com os espíritos Tecnicamente o espírito Teria que mover a pecinha Para formar o nome Mas enfim Tem algum espírito aqui? Caralho, está tendo muito barulho aqui Tendo muito barulho Só saiu Tem algum espírito aqui Neste cômodo comigo? Dê mais barulho Dê mais barulho Dê mais barulho Não está parando Só está indo Se tiver algum espírito Neste cômodo Eu ordeno Que venha até mim E faça uma comunicação Tendo muito barulho Tendo muito barulho Pequeninho Mas está tendo Bater no tabuleiro Tabuleiro Ouija Faz vários toques E irrita a entidade Se tiver Eu ordeno que se tiver algum espírito Neste cômodo Nesta casa Que venha até mim Tente a comunicação clara Com o tabuleiro Com o tabuleiro Ouija Caraca, estou ouvindo o barulho de pássaro Sim Que porra é isso? Bom, tecnicamente é para ter um espírito Deu sim Depois foi para um desenho aqui Depois foi para a lua Não sei o que significa Mas foi próximo também do não Se tiver algum espírito Se tiver algum espírito Aqui nesse cômodo E que queira uma comunicação clara Venha até o tabuleiro Ouija Venha até o tabuleiro Ouija E faça um sinal Mano, não está dando Não está funcionando, venha Só está tendo barulho Comecei a ouvir barulho aqui Comecei a ouvir barulho aqui Na caixa d'água do Soto, mano Estou ouvindo muito Estou ouvindo muito, mas muito barulho aqui Quer saber, mano? Então vou acabar com a sequinha Adlon 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 O que é filho? O que é filho? O que é filho? O que é filho? Vamos lá. galera eu vou... galera eu vou encerrando esse vídeo por aqui... Asla? Não, 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 aqui não. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, nem sempre acontece alguma coisa, tá complicado pra mim jogar esse tabuleiro Ouija, porque justamente é isso, eu não tô conseguindo ter mais a frequência do espírito, a frequência do tabuleiro Ouija pra poder ter uma comunicação, tá ligado? Eu peço mil desculpas se eu tô falhando em relação a isso, mas é que eu não tô conseguindo, isso não depende de mim, eu não sei se depende na verdade, mas eu vou ficando por aqui, um beijão do clone, valeu pessoal, até o próximo vídeo, tchau!